E aí DJ Rafael, e aí DJ Matheus, tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não, pensei que não tivesse Que vocês são os cara que lança mais couro brabo no baile do sapi Pra trás ela empina a bunda, pra frente joga a xereca Pra trás ela empina a bunda, pra frente joga a xereca Empina, empina, empina a bunda, calma a mulher, joga, joga a xereca Empina, empina, empina a bunda, joga a mulher, joga, joga a xereca Que puta safado, Rafael, machuca ela Que puta safado, mas Deus, machuca ela Penetra a porcenta dela, penetra a porcenta dela Meu pau é 1.50, penetrando tua xereca Penetra a porcenta dela, penetra a porcenta dela Meu pau é 1.50, penetrando tua xereca Penetra a porcenta dela, penetra a porcenta dela Meu pau é 1.50, penetrando tua xereca Penetra, você tá dela, penetra, você tá dela Meu pau é um ponto e cinquenta, penetrando tua xeré Ela vê o Rafael do sapé de yoga, vê o neguinho de Calvin Klein O Rafael ela joga pra frente, e pro neguinho ela joga pra trás Joga chata, vai, joga chata, vai, joga chata, vai, joga chata, vai na piloca do pai E aí DJ Rafael, e aí DJ Matheus, tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não, pensei que não tivesse, que vocês são os cara que lança mais puro brabo no baile do sapé Pra trás ela empina a bunda, pra frente joga a xeré Pra trás ela empina a bunda, pra frente joga a xeré Empina, empina, empina a bunda, joga mulher, joga chata, empina, empina a bunda Joga mulher, joga chata, joga chata Que puta safado, o Rafael machuca ela Que puta safado, o Matheus machuca ela Penetra, você tá dela Penetra, você tá dela Meu pau é 1.50 penetrando tua xereca Penetra, você tá dela Meu pau é 1.50 penetrando tua xereca Meu pau é 1.50 penetrando tua xereca Meu Rafael do sapé de outra, meu neguinho de Calvin Klein A pro Rafael ela joga pra frente e pro neguinho ela joga pra trás Joga chata vai, joga chata vai na piraca do pai Joga chata vai, joga chata vai na piraca do pai Tchau, tchau, tchau